Muito bom dia, bem-vinda a Sindumbo e muito obrigado por aceder o nosso convite. Muito obrigado, a empresa agradece pelo gesto. Dona bem-vinda, há quanto tempo está neste ramo de pastelaria e o que é que o motivou para entrar neste mesmo ramo? Estou no ramo da pastelaria há quatro anos e fui motivada pelo meu esposo e hoje eu levo ele a uma profissão. E com a apreciação agora que faz atualmente, quanto ao contexto do município e olhando muito para os rendimentos? Acredito eu que há compensação, mas tudo dependentemente do nosso trabalho. Quantos funcionários tem a empresa ou o projeto? A empresa está com quatro funcionários, incluindo eu como a proprietária. Quatro funcionários já incluindo a proprietária. Ok. E quais são as coberturas que fazem? Quais são os eventos, quais são as coberturas que fazem em termos de evento? Nós fizemos vários tipos de cobertura. Temos o casamento, pedido de noivado, batismo, aniversário e outras atividades. E os tipos de bolos? Os tipos de bolos nós temos bolos de chantilly, bolos de pasta americana, bolos de boutique, bolos de classe. Como é que variam os preços? Os preços variam consoante a função do nosso mercado. Baseamos nos preços que o bolo de chantilly está no valor de 25 mil kwanzas. O bolo de aniversário está no valor de 20 mil kwanzas, dependentemente do tipo de cobertura que usamos. E os bolos de casamento variam de 150 a 400 mil kwanzas. E quem quiser o vosso serviço, aonde é que pode se dirigir? Estou referindo na centralidade e estou referindo também na cidade do Chumbi. Nós estamos localizados na centralidade, na quadra 16, prédio 9 e apartamento 02. Um ainda no Xingu, por detrás do depósito de medicamento. Tem também endereço na rede social, tem a mirar telefônico. A nossa página do Facebook é Delícias da Bé. O meu nome do Facebook é Bem-vindo ao Conhechendo Um. E devem nos contactar para a partir de seguida, o 926-67-1127, ou ainda o 924-22-1260. Ok, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.